Olá, seja bem-vinda ao nosso canal Mulheres da Bíblia, o versículo do dia de hoje será em João capítulo 20 versículo 29. A incredulidade de São Tomé, mas e antes de começarmos, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, e acione o sino de notificação. Assim ficará sabendo quando tiver vídeo novo no canal. Versículo do dia. Disse-lhe Jesus, por que me viste creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20 versículo 29. Versículo para meditar. No passado, quando li esse versículo, pensei apenas que essas eram as palavras do Senhor para Tomé. Mas há alguns dias, vi uma passagem na internet, que me fez perceber que Tomé representa um tipo de pessoa, e que as palavras ditas pelo Senhor, são também um aviso e um alerta para nós. Aqui estão as palavras que eu li. Tomé representa um tipo de pessoa que acredita em Deus, porém dúvida de Deus. São pessoas de natureza desconfiada, têm um coração sinistro, são traiçoeiras e não acreditam nas coisas que Deus é capaz de realizar. Não acreditam na onipotência e no governo de Deus, e não acreditam no Deus encarnado. No entanto, a ressurreição do Senhor Jesus foi para eles um tapa na cara, e também lhes proporcionou uma oportunidade de descobrir suas próprias dúvidas, de reconhecer suas próprias dúvidas e reconhecer sua própria traição, e assim, verdadeiramente acreditar na existência e na ressurreição do Senhor Jesus. O que aconteceu com Tomé foi um aviso e um alerta para as gerações posteriores, para que mais pessoas possam se precaver, e não duvidar como Tomé, pois se o fizessem, afundariam na escuridão. Se você segue a Deus, mas, assim como Tomé, sempre quer tocar a costela do Senhor, e sentir suas marcas de pregos para confirmar, verificar e especular se Deus existe ou não, Deus abandonará você. Portanto, o Senhor Jesus requer que as pessoas não sejam como Tomé, acreditando apenas no que podem ver com seus próprios olhos, mas que sejam pessoas puras e honestas, que não abrigam dúvidas, para com Deus, mas apenas creem nele e o seguem. Esse tipo de pessoa é abençoado. Essa é uma exigência muito pequena do Senhor. Jesus para com as pessoas e uma advertência para os seus seguidores. Depois de ler essas palavras, entendo a razão pela qual as pessoas como Tomé fracassaram. É que seus corações são extremamente enganosos. Essas pessoas sempre avaliam a autenticidade e a razão das coisas com seus próprios olhos, apegando-se à noção de que ver é crer, e não anseiam buscar a verdade. No final, esse tipo de pessoa será destruído por sua falsidade. Agora todos nós ansiamos pela segunda vinda do Senhor Jesus, mas muitas pessoas acreditam que o Senhor Jesus que não anda sobre uma nuvem. Branca é um falso Cristo. Não importa quem testemunhe que o Senhor retornou. Eles não acreditam e se apegam às suas próprias concepções e apenas acreditam quando virem com seus próprios olhos o Senhor aparecer das nuvens. Essas pessoas não têm o mesmo ponto de vista de Tomé? Se ouvirmos alguém pregar que o Senhor voltou, e mesmo assim não deixarmos de lado nossas fantasias e concepções, seguindo as massas esperando e prevendo, ou hesitando em buscar e investigar o verdadeiro caminho, certamente não. Conseguiremos ver a presença do Senhor. Assim perderemos a oportunidade de obter a salvação e entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus disse, Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essas palavras são apenas lembretes do Senhor, para que não sigamos os passos daqueles que fracassaram. Deixe seu nome e o motivo de oração nos comentários que iremos orar por você.